Então, gente, acho que a gente pode começar, né? Então, bom dia em primeiro lugar. A minha revisão vai ser sobre a fisiologia do lactato. E eu espero, assim, nos próximos 30 minutos, revisar alguns conceitos mais básicos mesmo sobre esse tema para auxiliar na nossa interpretação dos resultados no dia a dia. Então, a existência do lactato já é conhecida há bastante tempo. E os modelos experimentais que foram feitos inicialmente, eles relacionavam o surgimento do lactato com um contexto de metabolismo anaeróbico. Um dos primeiros que eu encontrei foi esse que estava sendo submetido à hipóxia. Em 61, tem esse outro que eu achei mais interessante, que foram indivíduos que estavam hospitalizados. e eles apresentavam choque circulatório e uma síndrome que os autores classificavam como uma fadiga, dispneia e aumento do lactato. Esses pacientes, eles evoluíam para óbito em horas, há poucos dias. E eles relacionaram tudo isso, esse acomodo lactato, como um possível fator causal e relacionado à hipóxia. Apesar de não entender exatamente qual que era o mecanismo, o porquê disso acontecer. Nos anos subsequentes, tiveram vários outros trabalhos que foram nessa mesma linha, o que culminou naquela divisão, que acho que todo mundo já ouviu falar, de dois tipos de hiperlactatemia. A hiperlactatemia tipo A, que seria aquela relacionada a causas hipóxicas, e tipo B, de outras etiologias, como alteração de clearance, medicamentos, etc. E a hiperlactatemia anassepsi, que é uma das situações em que o lactato é mais utilizado e estudado, ela inicialmente era descrita como sendo relacionada só a um ambiente de hipóxia e ao metabolismo anaeróbico. Só que o que eu queria trazer só para a gente refletir, é que as leveduras fazem metabolismo anaeróbico, elas fazem fermentação. E o nosso metabolismo, é estranho ele pensar que se resumiria só a isso, né? Senão a gente faria fermentação e produziria etanol, produziria também ácido lático. E a gente não produz a nossa própria cerveja, né? Cada um tem que comprar. Então, parece já estar meio estranho, né? Que tem algo mais em relação ao metabolismo. Então, a sequência da nossa aula vai ser dividida em três partes. Primeiro, alguns conceitos mais de fisiologia mesmo. Depois, por que, então, o lactato aumentar na sepse e como interpretar tudo isso, assim, no dia a dia. Então, começando pela fisiologia, o lactato, ele provém da glicose, né? E a glicose, ela passa por uma série de reações químicas, que é a glicólise, para ser transformada em piruvato. Esse processo, ele gera energia. E esse piruvato, depois, ele é metabolizado pela LH, que é a lactato de hidrogenase, para virar lactato. Esse processo, ele, inclusive, consome um par de prótons, um par de H+. E é mantido um equilíbrio dinâmico entre o piruvato e o lactato, pela LDH, numa proporção que ela favorece o lactato. Então, 10 lactatos para um piruvato. A nossa produção endógena de lactato, ela é muito aumentada. Chega a 20 milimols por quilo por dia. Lembrando que a equivalência de 1 milimol por litro, que é o exame que a gente mede, né, geralmente, é 18 miligramas por decilitro, que é o do HC, né, o valor de referência daqui. Só que como a produção do lactato endógena, ela é muito aumentada, o clearance, a eliminação, também é. Então, todos esses números aqui, eles significam que, em uma concentração cérica habitual, de 9 a 18 miligramas por decilitro, todo o lactato que a gente produz no corpo, ele é clareado do organismo constantemente. Ele é produzido e eliminado. E essa remoção, ela se dá principalmente pelo fígado e uma menor parte pelo rim, em condições de repouso. Pode ser através de gliconeogênese ou de oxidação. A gliconeogênese é o ciclo de córico. Diz que todos já tenham também tido algum contato, né, que é o lactato que é produzido no músculo e em outros sítios, ser transportado até principalmente o fígado, onde ele vai virar, vai virar a glicose, né, e produzir energia. E a oxidação é quando o lactato está seguindo o caminho inverso também daquela produção que eu mostrei inicialmente, só que através do metabolismo aeróbio, né, que necessita de oxigênio, que ele vai se transformar em piruvato, e esse piruvato vai entrar no ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, e produzir energia também. Em condições de repouso, a maior parte do lactato, ela é, 50%, desculpa, na verdade, é eliminada através de oxidação. E no exercício, a maior parte é eliminada através dessa forma. O interessante é que produção e remoção de lactato, elas podem coexistir, inclusive, na mesma célula. Aqui tem um modelo que foi hipotetizado, em que eles dividiram o miócito em um compartimento glicolítico, no citosol, e um compartimento oxidativo, próximo da mitocôndria. Nesse compartimento glicolítico, ocorre a glicogenólise e a glicólise, que produz o lactato, e esse lactato, ele é transportado até próximo à mitocôndria, onde ele vai ser oxidado e metabolizado via ciclo de Krebs. É pensado, né, que isso não ocorra só dentro da mesma célula, mas entre as diferentes células, que é algo, na verdade, como o tipo de Krebs, né, em que o lactato, que é produzido no músculo, em outras localidades, ele vai ser transportado e oxidado ou submetido a neoglicogênites nos outros órgãos para produzir energia. Esse shuttle, nada mais é do que o transporte de lactato dentro e entre as células. Isso é pensado que ocorra também dentro do próprio sistema nervoso central. O lactato, que é produzido pelo astrócito, ele seria encaminhado até os neurônios adjacentes, e lá ele vai ser metabolizado e servir como substrato energético. Então, tudo isso que eu falei é justamente para mostrar essa hipótese de que o lactato, ele pode servir como substrato energético, não necessariamente um produto, só uma consequência do metabolismo anaeróbico. E aí tem vários modelos que foram feitos depois, tanto em animais, quanto em pessoas saudáveis e sépticas, para demonstrar isso. Aqui tem no sistema nervoso central, em que eles avaliaram pacientes sadios e como é que acontecia a captação de lactato durante o exercício e depois no período de repouso. Eles viram que tinha um aumento da captação de lactato pelo sistema nervoso central durante o exercício, que diminuía um pouco no repouso, e essa captação de lactato era maior, inclusive, do lactato do que da própria glicose. Mais do que isso, nesse outro estudo, eles viram por microdiálise se a suplementação de lactato em pacientes com TCE poderia ter um efeito benéfico no metabolismo. E eles viram que, naqueles pacientes em que foi suplementado o lactato, o valor de lactato, de piruvato e de glicose do intestício cerebral aumentou, que fala a favor do lactato sendo utilizado por oxidação e metabolismo aeróbico. E outros marcadores, como a PIC, o PBO2 e o glutamato, que é o marcador de toxicidade, eles diminuíram. No músculo esquelético, também aconteceria algo semelhante. Aqui eles viram um modelo experimental com cachorrinhos, em que eles avaliaram o gastrocnêmio desses cachorrinhos, como era a captação de lactato quando ele era submetido a uma contração em intensidade crescente. E eles viram que também, de novo, houve uma maior captação do lactato conforme maior a intensidade da contração. Falando novamente a favor de ter um maior consumo do que produção desse elemento. E aqui, no meu card, esse foi um ensaio clínico randomizado em que eles pegaram pacientes com fração de digestão reduzida e estavam internados ou com edema agudo ou em uso de suporte vasopressor. E eles viram, entre um grupo controle e um grupo intervenção, se suplementar lactato, poderia aumentar o débito cardíaco. E eles viram que, nos pacientes em que o lactato foi suplementado, numa infusão contínua por 24 horas, o volume sistólico, ele foi maior. Não só o volume sistólico, como o próprio lactato cérico. O lactato, em 48 horas, ele se reduziu, mas se manteve uma diferença do volume sistólico. Então, tudo isso fala a favor dessa hipótese do lactato ser utilizado como combustível. Que esse transporte dentro e entre as células, ele gera uma maior oxidação do lactato durante o estresse e que, talvez, suplementar lactato possa, inclusive, gerar uma otimização do uso energético de energia pelo cérebro e até mesmo aumentar o débito cardíaco em pacientes com choque circulatório. E aí, considerando tudo isso, fica esse questionamento, né? Será que, mesmo ele podendo servir como combustível, ele seria um marcador específico de hipóxia? E aí, esse princípio, ele parte de todas aquelas coisas que eu relatei no começo que segue essa cadeia de eventos, né? O paciente com hipóxia, faz metabolismo anaeróbico e aumenta o lactato. Mas o interessante é que, mesmo naqueles estudos que relataram essa associação, como aquele primeiro que eu comentei dos pacientes hospitalizados, eles viram que o lactato, ele começa a se elevar muito antes do paciente ter hipoxemia clínica, pelo menos, né? Eles avaliaram pela saturação. Depois que o paciente ficou hipoxêmico, o lactato se aumentou muito mais, mas antes disso, os pacientes já tinham um lactato que era maior do que 4 milimols por litro. Inclusive, mesmo com o PO2 baixo, como naquele estudo do New England em que os pesquisadores foram escalando o Everest, eles foram coletando gasometrias, eles viram que mesmo com o PO2 de 20, 30, o lactato, ele não, o cérico não era tão aumentado. Em alguns, era até muito próximo do normal. E tudo isso mostra, então, que realmente o lactato, ele não é um marcador específico de hipox. se a gente pode ter tanto hiperlactatemia sem ter hipóxia, pode ter hipóxia sem ter hiperlactatemia. E aí, a gente vai para a segunda parte da aula, em que vai ser abordado um pouco mais sobre como, por que do lactato então aumentar na sepse, né, e qual que é o papel do clearance e a interpretação nesse contexto. Esses são os quatro principais mecanismos que foram hipotetizados já, do porquê o lactato aumentaria na sepse. O primeiro deles que a gente vai conversar é sobre hipóxia e desbalanço de O2 e O2. Tem vários trabalhos, principalmente mais antigos, que corroboram o fato de a hipóxia realmente causar hiperlactatemia nesse contexto. Um dos fatos mais preeminentes é que realmente os pacientes que têm hiperlactatemia, muitos deles têm uma disfunção microvascular e uma perfusão periférica. Também, em alguns pacientes sépticos, foi visto que há um aumento da relação lactato-piruvato, que é um marcador de metabolismo anaeróbico. E aí tem a questão da dependência DO2 e VO2. Aqui tem um gráfico que está mostrando consumo e oferta de oxigênio, né, DO2 e VO2. E o que se sabe, pelo menos se pensava, é que acima de um DO2 crítico, o consumo de oxigênio ele é mantido constante, mesmo que haja uma diminuição da oferta, através de um aumento da taxa de extração. E abaixo desse DO2 crítico, o aumento da taxa de extração ele não seria capaz de manter um consumo de oxigênio estável. E aí, por isso que é se hipotetiza esse DO2 crítico como sendo o marcador para abaixo dele você ter uma dependência DO2 e VO2. Ou seja, você só vai conseguir ter um aumento do consumo a partir de um aumento da oferta. esse é o valor que foi estimado em seres humanos e nos pacientes céticos por muito tempo se pensou que poderia ter um aumento desse DO2 crítico. Ou seja, ter um limiar mais baixo para ter um metabolismo anaeróbico. Inclusive, por isso que foram feitos muitos estudos avaliando se suplementar oxigênio para valores suprafisiológicos poderia resultar no melhor desfecho nesse contexto. E nenhum deles conseguiu realmente mostrar essa relação. inclusive, a hipótese de que o DO2 crítico está aumentado nos pacientes sépticos já foi não digo descartada mas foi questionada em alguns trabalhos. Nesse, eles compararam alguns valores fisiológicos de pacientes sépticos e não sépticos. E eles viram que tanto o DO2 quanto o VO2 a taxa de extração e até mesmo o DO2 crítico eles eram muito semelhantes entre os dois grupos apesar dos pacientes sépticos eles terem um lactato arterial maior o que mostra que isso não ocorre em todos os pacientes e que provavelmente a dependência do DO2 e DO2 não justifica a hipotatemia na maior parte dos pacientes sépticos. em relação à disfunção mitocondrial também foi outro fator que por muito tempo se pensou que poderia justificar a hipotatemia só que já tem uma série de trabalhos que avaliaram a presença dessa disfunção através do metabolismo dos fosfatos de alta energia como ATP e a creatina fosfato que eles são marcadores sensíveis da função mitocondrial e de novo foi visto que não tem uma diferença relevante entre pacientes sépticos e não sépticos então é alguma coisa também que foi passada e não justifica. Outro elemento que se hipotetizou é a questão da piruvato desidrogenase olhando lá na parte do metabolismo o complexo piruvato desidrogenase ele se encontra aqui ele metaboliza a transformação de piruvato em acetil-CoA e entrada no ciclo de Krebs uma possível inibição desse complexo faria com que você tivesse um aumento do piruvato e consequentemente seria possível dele ser metabolizado através do lactato aqui tem um modelo experimental que eles fizeram que foi feito em ratinhos em que eles avaliaram a atividade desse complexo em pacientes em grupo controle e pacientes que pacientes em ratinhos que estavam sépticos eles tinham um estado inflamatório que foi induzido pela infusão de lipopolisacarídeos e eles viram que nas primeiras 24 horas desse estado inflamatório muito semelhante a sepse a atividade dessa enzima foi muito semelhante só que após 24 horas diminuiu muito a atividade dessa enzima nos pacientes nos ratinhos sépticos então a inibição do complexo piruvato da hidrogenase provavelmente explica parte da hiperlactocemia na sepse principalmente após as primeiras 24 horas da instalação desse quadro e por último o estímulo adrenérgico então as catecolaminas elas estimulam o receptor beta 2 que está na membrana das células e a estimulação desse receptor beta 2 faz com que aumente o AMP cíclico intracelular que cataboliza a glicogenólise e a glicólise e a ativação da bomba de sódio potássio atépase esse processo ele consome energia e esse ADP que é gerado ele estimula a via da fossofrutoquinase que ativa a transformação da glicose em piruvato acaba tendo um aumento muito grande de piruvato muito maior do que é conseguido ser metabolizado pelo ciclo de crepe e aí por isso por um efeito de massa se pensa que esse aumento do piruvato acarretaria o aumento do lactato inclusive já foi avaliado se uma resposta à infusão de epinefrina à infusão de catacolaminas poderia estar relacionada ao melhor desfecho nos pacientes sépticos aqui tem todos os pacientes sépticos né um grupo dos sobreviventes e um grupo dos não sobreviventes eles avaliaram a resposta à infusão da epinefrina como aumento na concentração de lactato entre 0 e 4 horas após o início da infusão e aumento da glicose também seria um marcador e eles viram que os pacientes que sobreviveram eles tiveram um aumento maior de lactato e um aumento maior de glicose o que poderia significar que esses pacientes talvez tenham uma resposta metabólica e isso seja até uma resposta adaptativa quando é começado a epinefrina o aumento do lactato outro fator que corrobora isso é o fato de que quando se dá esmolol para pacientes que estão sépticos isso poderia inclusive diminuir o lactato aqui tem um estudo que eles fizeram com pacientes com choque séptico 24 horas após a instalação e eles compararam um grupo controle versus um grupo em que foi dado o esmolol para controle da frequência cardíaca e aí como desfecho secundário eles viram várias outras coisas fisiológicas inclusive a mortalidade que não teve não teve diferença mas nos pacientes que receberam o esmolol o DO2 diminuiu e o lactato também falando mais a favor dessa relação entre catecolamina e hiperlactatemia então naqueles quatro mecanismos que eu citei no começo a disfunção mitocondrial ela foi descartada a hipóxia ou desbalança DO2 e VO2 talvez justifique a hiperlactatemia em alguns pacientes mas não na maioria nas primeiras 24 horas possivelmente a hiperlactatemia seja mais relacionada com o estímulo adrenérgico e após esse período teria um seria uma contribuição da inibição do complexo da peruvato desidrogenase e a gente sabe que os pacientes que tem um lactato aumentado e persistentemente aumentado por mais tempo eles tem um pior desfecho e por isso que foi avaliado se um clareamento do lactato poderia estar associado a uma menor mortalidade o conceito de clareamento de lactato ele foi popularizado por esse estudo que foi uma corte retrospectiva publicada lá em 2004 em que eles pegaram pacientes com choque sépticos que tinham sido admitidos no departamento da emergência e eles definiram clareamento de lactato como a diferença entre o lactato da admissão e 6 horas após sobre o lactato da admissão os pacientes eles tinham um lactato médio da admissão de 7 milimols e quando foi analisado o clearance aqueles pacientes que tinham uma redução maior do que 10% entre o lactato da admissão e 6 horas após eles tiveram uma maior probabilidade de sobrevida em relação àqueles que não tiveram valores mais elevados as recomendações subsequentes elas recomendavam então que fosse buscado um clareamento do lactato para tentar ter um melhor desfecho para os pacientes considerando que esse lactato aumentado ele poderia ser o mais favorito e aí eu já comentei até agora na verdade porque esse pensamento ele não faz sentido no contexto da sepsis o lactato ele não é um metabolismo exclusivo do metabolismo anaeróbico e por isso que o surviving sepsis mais mais recente que é o de 2021 ele já recomenda que é melhor usar o lactato do que não utilizar para guiar a recitação mas ele tem que ser considerado dentro de um contexto clínico que tem várias outras causas que podem estar causando essa alteração podem estar gerando essa alteração e inclusive talvez seja melhor utilizar inclusive a a perfusão periférica como adjunto para guiar a recitação volêmica esse foi o Andrômeda que ele comparou guiar a recitação volêmica por perfusão periférica ou por lactato nesse estudo eles estavam buscando uma redução da mortalidade em 28 dias e eles viram que os pacientes em que a recitação foi guiada pelo lactato tiveram uma mortalidade de 43% e os pacientes em que foi utilizada a perfusão periférica a mortalidade foi de 34,9% não teve uma diferença estatisticamente significativa tem um PL de 0,06 mas foi muito criticado porque eles estavam buscando uma redução de mortalidade absoluta de 15% a gente sabe que não é algo muito ativo e por isso que depois foram feitas várias reanálises inclusive essa análise beisiana em que eles viram que a perfusão de lactato pareceu ser superior desculpa a perfusão periférica pareceu-se superior ao lactato para guiar a recessão hemodinâmica então tem até essa revisão que foi publicada pelo D.B. que é pelo Hernandes e pelo Belom que eles justamente fazem essas considerações que você buscar uma redução de lactato um variamento não faz sentido na maioria dos pacientes porque o lactato ele está aumentado por outras causas que não a hipóxia e outra questão que eu achei interessante de trazer é se realmente o ringue lactato ele poderia aumentar o lactato nos pacientes sépticos então uma bolsinha de um litro de ringue lactato tem 28 max de lactato por litro os estudos que eu encontrei foram esse primeiro um estudo em cachorrinhos e esses dois em pacientes sadios não em pacientes sépticos em que eles avaliaram o quanto de lactato precisava ser ringue lactato nessa concentração que é a nossa mesmo precisaria ser infundido para ter uma elevação do nível sérico o que eles viram é que essa quantidade é uma quantidade razoável e mesmo quando ocorre esse aumento do nível sérico não é um aumento que persiste mais do que 40 60 minutos depois da infusão então na maioria das vezes a infusão do ringue lactato no volume que a gente faz não justifica o aumento do lactato sérico e aí por fim eu trouxe eu tentei juntar um pouquinho de todos esses conceitos todos esses conceitos mais básicos de fisiologia sobre como a gente poder interpretar o lactato nesse contexto em primeiro lugar só acho importante ressaltar que tem três sítios diferentes dos quais a gente pode medir o lactato pode ser arterial que é o padrão ouro pode ser venoso central ou venoso periférico esse trabalho da professora Flávia Machado ele comparou a mensuração de lactato desses três sítios em pacientes doentes em pacientes sépticos e em pacientes sadios se havia uma correlação e o que eles viram é que o lactato arterial e o lactato venoso central eles têm uma boa correlação tanto em pacientes sépticos quanto em pacientes sadios mas a mensuração de lactato arterial e lactato venoso periférico eles têm uma correlação moderada o que ficou foi que principalmente quando os pacientes têm o lactato venoso periférico normal ele pode ser utilizado como substituto do lactato arterial mas quando esse lactato venoso periférico ele está aumentado ele não é um substituto fededigno então nesses casos quando há essa dúvida é melhor usar lactato arterial arterial mesmo porque muitas vezes o lactato venoso periférico está alterado e o lactato arterial pode ser que esteja normal fora todas as outras questões pré-analíticas que têm que ser consideradas aqui é só algumas ideias sobre como talvez interpretar o lactato então nesse contexto principalmente de sepsis em primeiro lugar a gente poderia considerar talvez o lactato como um marcador de liberação de catecolaminas de estresse fisiológico então talvez um paciente que esteja tachicárdico com hiperlactatemia mas ainda está norma tenso a gente poderia considerar que ele está mantendo a pressão por um estímulo catecolaminésico então possivelmente seja um paciente que a gente tem que ter mais atenção ainda que tem um risco maior de ter uma deterioração clínica outra questão é em relação ao prognóstico como eu comentei até agora pacientes que têm lactato elevado principalmente persistentemente elevado que não tem esclareamento eles têm um pior desfecho então os valores de lactato eles também nos ajudam a pensar sobre o prognóstico daqueles pacientes que a gente está cuidando em relação a monitorizar também eu já comentei bastante que o clearance ele tem as suas falhas não é muito útil na maior parte dos pacientes que estão sépticos porque os mecanismos são diferentes mas mesmo naqueles pacientes em que a gente pensa que o lactato poderia estar aumentado por uma uma perfusão por hipóxia tem outras outras coisas da microhemodinâmica que elas podem nos ajudar a pensar sobre isso a gente não deveria usar os valores de lactato isolados para definir as condutas então talvez realmente o que faça mais sentido é a gente monitorizar acompanhando a evolução dos pacientes porque isso vai nos falar sobre o estresse fisiológico ao qual aquele paciente está sendo submetido e também um pouquinho sobre o prognóstico então em resumo o lactato ele não é um marcador de hipóxia inclusive ele poderia servir como substrato em situações de estresse fisiológico e quando ele está persistentemente aumentado não tem um clareamento realmente está associado com o pior desfecho afinal um lactato que está muito alto falar que aquele paciente ele está sob maior estresse e isso no sistema que está estressado tem um pior um risco maior de ter uma deterioração é isso muito obrigado Lari pessoal dúvidas para Lari? se tiver alguém de casa também não sei se excelente síntese da tua aula foi muito boa mesmo muito clara e sobre o lactato em diálise contínua particularmente você chegou a ver alguma coisa? não sabe que eu até procuro não sabe que eu até procuro e mesmo assim o lactato ele estava aumentando o quanto que a gente pode usar isso como também um marcador de pior prognóstico de que as coisas talvez que a gente esteja fazendo estão dando errado e etc foi nesse sentido não foi uma sacanagem foi para fomentar a discussão e também não espero é né então assim eu até cheguei a dar uma olhada eu não achei muita coisa eu tinha é uma curiosidade que eu tinha né até quando a gente passa no fígado a gente está fazendo o anaprismo o ccx realmente diálise contínua pode remover o lactato e o único que eu achei alguns valores foi uma série de casos e eu não lembro o valor exato só que a remoção por ml era muito pequena muito maior muito menor do que o fígado remove da nossa produção endógena então a ideia que eu fiquei para mim apesar de como eu disse não ter super lido sobre isso é que provavelmente a contínua não muda muito quando a produção de lactato do paciente está muito alterada não é a contínua que vai reduzir eu acho que se o lactato cair ele tem que ser visto mais como realmente o paciente talvez está terminando o estresse porque mesmo a produção a remoção o clearance e hepático quando tem uma produção muito aumentada ele não dá conta então acho que o principal é que altera o valor de lactato é a produção e não o clearance e aí aqui a gente está eu estou fazendo um relato de caso inclusive sabe sobre o que é com o Rodolfo sobre justamente pacientes que ficaram períodos anempáticos né por os três casos da nossa série de casos vai ser de disfunção primária do enxerto e a ideia do relato é discutir o lactato o que acontece com o lactato ali nesse paciente a hora que o fígado você tira o fígado que está tóxico ali mesmo que o paciente fique algumas horas sem o órgão e a maioria aqui nesses três não ligou a Mars ligou a hemodiálise e é bonito de ver assim despenca depois eu posso compartilhar com vocês e aí eu acabei tendo que fazer uma revisão para escrever a discussão e tem um eu vou procurar eu estava tentando olhar já aqui agora um dos artigos que eu li baseado em algum estudo não era experimental eu acho mas ele consegue calcular o quanto por minuto uma hemodiálise tira de lactato eu vou pesquisar e te mostro e não sim 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 mas o nosso gráfico tem um momento que liga contínua muitas vezes antes de ir para o centro cirúrgico tirar o fígado e você começa a ver já o lactato cair mesmo assim acho que são contextos diferentes não é um choque séptico muitas vezes é um choque bizarro mas é interessante parece ajudar e na hora que tira o fígado aí despenca é muito bom despenca mais ainda porque aí eu acho que é isso que a Lari falou eu acho que além de ajudar ali na excreção dos 30% que seria do do rim que sei lá se a diálise deve fazer menos que isso o que está produzindo que seria o principal na hora que você tira que chamam lá de síndrome do fígado tóxico na hora que você tira a produção diminui da inflamação então aí eu acho que você combina as duas coisas e aí tem relato um estudo experimental de até 73 horas do paciente sem fígado na diálise e em ser humano acho que foi 62 horas o paciente sai do rio eu tinha pensado exatamente o que ele acabou de falar no final eu queria dar o parabéns parabéns aí para sua apresentação sem palavras para falar porque você conseguiu resumir tudo em 30 minutos de um jeito que eu acho que poucas pessoas conseguem acho que isso é realmente louvável tem alguns conceitos que são interessantes quando a gente vai falar de lactato você trouxe para a gente um deles é o conceito do clearance que é um dos pontos que você focou bastante do lado da produção do ambiente de produção e esse conceito de clearance tem uma questão conceitual teoria não é clearance porque você não está eliminando o lactato você está metabolizando ele então tem uma questão conceitual até na época que saiu esse trabalho que é do Rivers o Rivers Anguia eles que publicaram tinha uma questão conceitual envolvida justamente porque ele não é eliminado ele é metabolizado e reutilizado pelo shuttle do lactato então acho que é só uma coisa que talvez vocês vejam alguma vez aí na literatura e em relação ao clearance eu acho que essa questão da diálise na diálise geralmente quando a gente vai diarizar seja anionomensurável seja lactato você consegue tirar um pouco mas o que importa é o que está produzindo aquilo a diálise não tem clearance suficiente para tirar esse excesso de ácidos que estão sendo produzidos então é o que a Larissa falou assim você tem um clearance baixa um pouquinho especialmente como você sai de um lactato muito alto 270 isso aumenta muita eficiência porque você vai ter um gradiente de concentração maior para fazer eliminação mas você não vai conseguir normalizar o lactato com diálise com terapia se tiver renal provavelmente você vai conseguir ter um clearance mas não vai conseguir trazer níveis próximos do normal vocês devem ter vivenciado isso várias vezes quando um paciente está muito grave ele está com a produção muito alta mas a produção nem está tão aumentada às vezes é um paciente com disfunção hepática mesmo que para de metabolizar associado ao motivamento de produção e aí a gente não consegue aí você consegue só enganar o PH diarizando com um CID alto enquanto você espera que ou volte a metabolizar ou que reduz a produção acho que esse é o ponto e na prática vocês lembram de cirróticos também vocês pegaram o paciente cirrótico um lactato elevado assim lá no fígado os cirróticos também você pegar um paciente com choque séptico o cirrótico ele vai clarear o lactato clarear entre aspas mas aí é aquele clearance bem lento às vezes demora 24, 48 horas para clarear diferente de um paciente que tem função hepática normal tem muito paciente que vem com sepsis que ele coleta lactato na hora da bacteremia ou quando ele estava fazendo febre às vezes o lactato vem super alto vem 60, 70, 80 e aí quando você recoleta uma horinha depois ele já normaliza porque você pegou bem na hora que ele estava tendo uma hiperprodução muscular inclusive mesma coisa convulsão tem um trabalho desse meio legal que ele compara várias causas de bacteremia convulsão mas que dá mais alto mas é o que clareia mais rápido também não tem implicação clínica nenhuma só representa isso enfim acho que é isso o que a gente tem de evidência para usar o lactato nunca foi muito forte acho que o estudo um dos mais legais é o do Iambakê você chegou a ver o lactate o que é do Bojornal esse é um dos mais legais esse é o que a gente tem que saber para entender o que está acontecendo ele comparou uma estratégia do lactato outra estratégia baseada em um joker mas ele coletou o lactato dos dois só que um lactato não era entregue para o médico para cuidar do paciente o clínico do lactato foi exatamente igual entre os dois grupos o lactato ele clareou da mesma forma nos dois grupos então não tem não tem o que eu faça que eu vou intervir que eu vou fazer reduzir o lactato acho que esse é o conceito que é importante do ponto de vista hemodinâmico mas o lactato provavelmente ele deu uma informação para o médico que ele mudou a conduta então os pacientes do grupo lactato eu não lembro eles receberam um pouco mais de volume mudou um pouco as intervenções receberam mais sangue e nesse trabalho eles faziam restauração da microcirculação com tridil é uma ideia que não pegou ainda bem o Iambaquim ficou um bom tempo falando que ele injetava o tridil e desligava o monitor que o paciente ficava hipotêia e o Marcelo já fez isso também esse trabalho de 2011 eu acho e aí tinha essa intervenção que era meio estranha que se o lactato continuasse aumentado ele interpretava que era a disfunção de microcirculação e que você precisaria recrutar a microcirculação com vasodilatador em vez de dar vasopressor e aí enfim teve diferença de conduta mas no fim a mortalidade foi até menor no grupo que guiou pelo lactato mas o clearance não foi não foi diferente então esse é o estudo que mostra isso bem claramente que não tem como você baixar o lactato artificialmente você vai ver que ele está alto e tem alguma coisa errada acontecendo e aí às vezes é um foco não controlado enfim alguma outra coisa que está acontecendo que está mantendo a produção elevada esqueceu exato o estudo é neutro mas a análise ajustada ele é positivo porque o grupo lactato era um pouquinho mais grave no estudo era um estudo pequeno mas ninguém conseguiu replicar esse achado depois de verdade não é algo que fica na gaveta mas dá essa informação fisiológica para a gente para raciocinar na beira do leito se você quiser dosar o lactato certo Paulo se faz sentido ou não eu acho que faz porque a gente colhe gás o lactato é uma informação a mais ali para entender que essa dose está acontecendo eu acho que faz mas eu te digo mais eu vou ser obrigado a dosar o lactato se for sepse porque tem lei aqui em São Paulo tem lei você tem que dosar o lactato pelo protocolo e aceita isso que dói menos é o que eu posso dizer é verdade mas aí tirando essa parte do ser obrigado eu acho que é uma informação relevante para os espaços mais graves vocês conseguem interpretar um distribuído do básico complexo sem ver o lactato eu acho difícil então acho que e vem junto na gás ali você vê junto é um distribuído complexo eu estou querendo entender melhor mas às vezes a dúvida que eu fico às vezes mais informação na minha cabeça nem sempre é melhor justamente isso que às vezes mais informação só quer dizer mais intervenções que são potencialmente danosas ou no melhor cenário vão fazer diferença vocês estão fazendo as medicina intensiva todos ou de terapia intensiva ou como for vocês vão saber usar isso como ninguém e vocês vão ter várias ferramentas aí que vocês conseguem organizar e caracterizar o paciente com isso mas na prática que a gente sabe como o Brasil usa o E então acho que ter essa informação e dar um bom guia do que ela significa eu acho que é útil tá porque você pega um paciente com sepsis que tem um lactato inicial normal você deu um voluminho e ele melhorou dá para você falar e a pessoa fica tranquila você deu antibiótico agora veio alto fica de olho você meio que condicionar uma reavaliação nesse paciente que o lactato veio alto eu acho que é justo e aí veio alto você reavalia o lactato caiu você achou que o doente melhorou? perfeito então acho que dá essa reforça essa hipótese e por outro lado se você acha que tá tudo bem aí você colhe o lactato na chegada acho difícil acontecer com algum de vocês mas isso pode acontecer às vezes você acha que tá tudo bem aí você colhe aí você repete o lactato subiu você fala assim putz, tem alguma coisa muito errada acontecendo que eu tô deixando passar acho que é essa informação que ele vai dar pra gente se você usar no manejo inicial que são as áreas de olho se você não intervir nesse momento o paciente vai ver como são múltiplos órgãos e aí é o que a gente tá atendendo agora três dias são de múltiplos órgãos aí liga na diária e tal e torce pra não infectar então aí já é tarde demais tem outra coisa também Paulo pensando no o que que traz essa informação o que a diferença faz assim acho que tem duas situações que que isso vai fazer uma diferença assim pelo menos que vem na minha cabeça uma é que assim na residência a gente em geral tá acostumado a ser meio horizontal você passa a receita todos os dias mas dependendo do lugar que você for trabalhar depois onde você estiver você não é o cara horizontal você é o cara do plantão ou até você tá recebendo casos de alguém que às vezes não tem a mesma informação que você que não é intensivista e tal e você ter alguma coisa às vezes um pouco mais objetiva pra entender putz esse paciente tá morrendo agora ou não tá tudo bem tá pra esperar um tempo isso às vezes faz diferença sabe depende de onde você estiver e a outra coisa que tipo também assim você dizer que não muda a conduta às vezes não vai mudar a conduta médica tipo de intervenções pro paciente mas pode mudar no sentido de como eu vou conversar com essa família como que eu se eu vou convocar pra um aviso grave se eles precisam vir logo ou não assim então isso também são informações que pesam no nosso dia a dia da UTI mas que talvez não seja necessariamente pra uma intervenção terapêutica assim pro paciente esse artigo do ICM depois é legal é um que mostra assim na esquema mesentérica se o paciente chega com lactato acima de 10 milimol e continua acima de 10 a chance de morte é acima de 95% é um paciente que você fala assim deixa quieto ceda e chama a família entendeu então ele dá uma informação bem objetiva não é só a subjetividade de que ele está muito grato provavelmente ele vai estar todo no vedado também acho que vai ter outras alterações também isso olhando só pra esse marcador e é um marcador simples barato né de fazer então nesse sentido dele como marcador acho que ele é bem razoável assim como marcador faz sentido né pra informar prognóstico pra eu saber se alguma coisa está meio errada e tudo mas como meta é que como de ficar seriando assim como tipo pra avaliar o que eu estou fazendo eu fico bem em dúvida o último suave em sepsis eles graças a Deus eles deram uma amenizada porque eles eles eram bem fortes na forma como eles falavam dando a entender que daria se eu desse volume ia baixar o lactato entendeu dava a entender isso isso não é verdade isso a gente já tem trabalho mostrando que não dá pra fazer isso e aí tem outra coisa que a gente foca muito em sepsis mas por exemplo no paciente cardiológico no chocardio gênico é um baita marcador também de gravidade é mais do que na sepsis eu diria então quando você pega um paciente chocardio gênico com lactato alto isso é indicação de ECMO pra você pensar em ECMO VA logo entendeu porque é um paciente que tá e aí a teoria do DO2 e VO2 ela encaixa melhor porque realmente o paciente tem DO2 baixo e você tem que ofertar mais oxigênio de alguma forma metal débito exatamente aqui é o é exatamente você vai olhar pra ele com um olhar bem mais assim putz tá azedando aqui o negócio mas de novo qual que é a minha grande crítica a todos esses trabalhos eles não o que que eu gostaria de ver essa outra hora que mostra o lactato ajustado pro liveiro tem o preenchimento capilar porque talvez o lactato não agrega informação além disso é mas nenhum trabalho fez isso de verdade né você vê lactato ajustando pra liveiro pra dizer assim quanto de informação a mais o lactato agrega além da intensidade do liveiro e da e da piora da perfusão periférica eu não sei talvez não agregue nada dá pra ser bem sério mas é o o que a gente tem de dado hoje mais mais lítido é isso aí né exatamente exatamente e é o que o Glenn antes fala ele acha porque que ele acha que é mortalidade porque assim eu não vejo sentido esse resultado do andróbida não eu acho que o estudo é neutro e ponto eu não consigo entender porque que mil quinhentos mil 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 de volume de diferença vai reduzir mortalidade em 10% não consigo aceitar esse resultado eu seria um um prior very skeptical se existisse esse aí não mas e na análise bayesiana eu acho que o Zampieri mostrou um prior cético aí ele fica meio neutrão quando você é mais cético no prior do análise bayesiana é por que que tá falando isso ah do tempo o Glenn não acredita muito nisso que o enchimento capilar assim se o paciente chega mal profundido você faz a restauração em meia hora você já vê né o lactato você tem um tempo pra ele clarear pra ele ser metabolizado então você precisa esperar umas duas horas não tem porque você medir o lactato antes de duas horas né e aí dá um trabalho pra gente ficar medindo duas ou duas horas não precisa né isso realmente não precisa então medir com três duas vezes tudo bem mas medir quatro aí eu acho meio demais tem gente que faz isso tá mas acho que talvez seja meio excessivo e aí realmente demore pra você ajustar a sua sua conduta né mas eu acho que acreditar demais assim na restauração hemodinâmica entendeu que tem muita coisa a fazer vamos ver o entramento da dois né que o o o Guilherme está com outras ideias aí de de uma restauração hemodinâmica que ele fala de coerência hemodinâmica a gente já discutiu isso alguma vez uma coisa pra gente discutir aí um dia esse conceito de coerência hemodinâmica de você ajustar a vasoplegia aí você mirar em coisas diferentes baseado só em monitor e profissão periférica assim acho que não precisa de mais nada agora acho que é isso Luiz tem mais uma coisa aí que você pensa passar acho que só parabéns de novo pela aula muito boa eu ia comentar do lactate né que o Gabriel perguntou a doan se diálise continua clareia lactato tem até uma pergunta anterior a essa precisa clarear lactato a gente sabe que quando não clareia isso é um marcador prognóstico mas eu tirar ele na marra será que faz diferença acho que não e aí o lactate ele traz um pouco de insight sobre isso justamente porque não teve diferença no lactato entre os grupos mas teve diferença de desfecho e outra coisa que eu ia comentar em relação ao anion gap né mas aí já pensando um pouco mais em distúrbios ácidos básicos né e se tem um paciente com acidose lática você espera assim na média que o que o lactato represente do anion gap assim paciente sem disfunção renal choque acidose lática acidose lática pura delta delta teoricamente teoricamente é pra todo o anion gap ser lactato na média assim dos pacientes sépticos quanto que vocês acham fez sentido a minha pergunta ou não na média assim se a gente pensar em acidose lática pura todo o anion gap seria lactato pensando no delta delta na vida real na média quanto quanto que o lactato em um paciente com acidose lática representa o anion gap é uma pergunta perfeito é assim na média dos pacientes com sepsi com acidose lática só 25% a 30% do anion gap é lactato então quando a gente pensa em marcador de que o paciente está ruim de que ele está inflamado de que tem estresse orgânico mas mesmo nisso ele é um marcador bem falho porque a maior parte das coisas que estão acumulando ali no anion gap que estão gerando aquela acidose que a gente chama de lática na verdade não é lactato provavelmente tem vários outros ânions que aparecem ali no meio que a gente não mede que muito provavelmente a gente nem conhece e que também são marcadores de estresse orgânico também são marcadores de disfunção celular e disfunção celular não porque falta oxigênio mas pela própria resposta inflamatória pela própria infecção por mecanismos que a gente desconhece e o lactato na verdade é só uma parte pequena desse anion gap só para refletir assim muito provavelmente a gente conhece só a pontinha da iceberg da fisiologia enfim a gente a gente fez uma análise não precisa fazer o estirma se pegar o base access e tentar explicar ele com lactato já vai ver que tem muitas coisas ali junto se for só pelo base access muito bem mais alguma dúvida aí pessoal eu acho que tem só para essa parte de fisiologia eu acho que tem três fisiologias de metabolismo que é muito importante vocês conhecerem ao longo da formação e eu aposto também eu acho que a fisiologia de lactato é importante que é uma coisa que a gente usa todo dia o fato de oxigênio e a fisiologia do CO2 eu acho que são três fisiologias que a gente tem que vale a pena ir a fundo que vai ajudar a gente a entender muita coisa que acontece a gente aqui fala muito de traga de evidência mas é interessante entender de alguma forma o que está acontecendo com o paciente para as situações onde a gente não tem evidência a gente tentar seguir o melhor caminho tá bom acho que é isso aí que é isso aí que é isso aí